Quero acortar a seu lato, meu bem Num quartinho com a vista para o mar Pegar na sua mão, sentir o coração em sintonia Ver o sol nascer e entender tudo sem dizer nenhuma só palavra Então me leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Me leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Quero navegar ao seu lado, amor Nem que seja num barquinho de papel Fazer o que quiser E nem sequer dar conta das horas Ver o sol nascer Agradecer ao céu por me deixar provar a pura perfeição Então me leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Leva, então me beija, então me cuida Então me ama mais que nunca Então me ama mais que nunca Então me ama mais que nunca